Quem nesse momento nos acompanha que não se lembra de uma obra pública importante que de uma hora para outra de repente ela foi interrompida. São várias, né? Talvez por desistência da empresa vencedora ou então até da própria licitação. Isso é frustrante para o cidadão, não é verdade? E representa maiores custos para o município. Fica pesado. A gente tem que estar observando essa questão. Isso porque um novo processo precisa ser aberto e a empresa que assume pede aditivos. Acaba encarecendo essa obra. Sai do bolso da gente, né? De impostos. Agora tem o seguinte. O programa Compliance, ele cria regras para acabar com esse tipo de problema e já está valendo o Rio Preto. Entenda melhor aqui com a gente. O vereador Bruno Moura trouxe o projeto à Câmara dos Vereadores. Com votação favorável, a lei de Compliance, o programa de integridade, foi aprovada. Medida que busca estabelecer regras para licitações que são fechadas com as empresas. O objetivo é trazer proteção ao patrimônio público. Esse instrumento visa, de uma certa forma, garantir tanto a prefeitura, né? Como os municípios, que a empresa vencedora da licitação, de uma certa forma, apresenta um programa com segurança que vai entregar a obra, que vai cumprir o contrato, no prazo, vai executar os serviços com boas maneiras, ouvindo seus funcionários, com um programa de participação desses funcionários. Ou seja, é um conjunto de boas maneiras. O prefeito Edinho Araújo vetou a lei. Na sequência, os vereadores derrubaram a decisão. A lei foi publicada no Diário Oficial do Município. O prefeito Edinho Araújo entrou com o pedido de eliminar no Ministério Público, alegando inconstitucionalidade. Porém, o pedido foi negado. O órgão atestou pela legalidade do projeto. Na gestão federal, o padrão de gastos mínimos é definido por reglamentações de um compliance, sempre superiores a 200 milhões de reais para contratos de obras e serviços. Mas o valor limitante precisa ser adaptado aos orçamentos para estados e municípios, que são entes federativos com menor capacidade de investimento. No entendimento do Ministério Público, os estados e municípios podem assim fazê-lo, para adaptar a norma às suas realidades financeiras, econômicas e orçamentárias. Sob pena de este valor, acima de 200 milhões de reais, ser bom para a União, mas não ser bom para a realidade desses estados e municípios, que são diferentes entre si e que precisam dessa precaução para a defesa do patrimônio público. Em São José do Rio Preto, a lei vai obrigar contratos de obras acima de um milhão de reais a cumprirem as definições do compliance. Para outros tipos de serviços, o valor estabelecido é de 500 mil reais. Mas para entender melhor sobre o termo compliance e do que ele se trata, conversamos com um advogado especialista no assunto, que trouxe um panorama daquilo que a lei pode definir quanto aos gastos e licitações. É um programa que visa prevenir, detectar, corrigir algumas situações onde há algum tipo de ilegalidade, dentro de um sistema onde a administração pública tem que ser norteada dentro da moralidade, como princípio constitucional. Um programa de integridade é extremamente importante para que a administração consiga contratar de maneira vantajosa, dentro de um objetivo de concluir, de obter uma eficiência nas suas contratações. Nenhum representante da Procuradoria-Geral do município quis gravar entrevista, mas em nota enviada para a produção da Record TV Rio Preto, informou que vai aguardar o posicionamento do órgão colegiado. Essa é apenas uma manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Como não teve liminar, a lei está valendo. Então, a gente agora aguarda a decisão final do órgão especial do Tribunal de Justiça. É vantajoso não só para o município, mas para a própria população. Então, tratar de moralidade hoje dentro da conjuntura que a gente tem da política, governamental, na administração pública perante a sociedade é de extrema importância. E evita aquelas bonificações informais. Para um engenheiro adiantar uma obra, facilitar um serviço, o contrato está feito, a licitação está ganha, tem que colocar em prática e entregar com o valor que foi fechado. É assim que funciona. Excelente projeto. Obrigado.